Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da taxa base Selic, que ontem foi diminuída pelo Banco Central em 0,5 ponto percentual. Isso era esperado, ninguém imaginava que ia ser diferente disso, inclusive deve continuar essa queda de juros nas próximas reuniões do Copom. Mas o que isso significa? Significa que o governo Lula está indo bem, que as coisas estão indo de acordo com o esperado? Isso não só significa que a pressão política foi tão grande lá com o Roberto Campos Neto que a situação é melhor não mexer nisso, eles vão continuar com essa política, pelo menos até o final do ano. Eu temo muito que a situação econômica se deteriore bastante até lá e pode ser que isso mude no ano que vem. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a questão dos juros americanos, que pode ter uma surpresa nisso daí. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o Banco Central reduziu os juros em 0,5 ponto percentual, estava em 13,25, caiu para 12,75. Ainda um juros muito alto, mas com uma consistência agora na redução deles. Imagina-se que isso vai continuar até o final do ano, ainda tem três reuniões lá. Tem a reunião de outubro, de novembro e de dezembro. Imagina-se que vai ainda cair 0,5 em cada uma delas, então deve acabar o ano com 11,25% a taxa no final do ano. Ainda é uma taxa de juros muito alta, uma das mais altas do mundo, né? Mas a gente tem que lembrar que aqui no Brasil isso é sempre um risco muito grande. A inflação aqui costuma ser muito cruel, principalmente num governo gastador, como o governo socialista, como o governo de esquerda, que não tem freio nenhum. E o pior é o seguinte, o pior é o que pode vir a partir do ano que vem. Porque, lembra, esse ano, bem ou mal, você ainda tem o teto de gastos, tá? O teto de gastos ainda está vigente. O Lula negociou, quando ele ganhou a eleição, uma extensão do teto de gastos, então ele tem um limite que ele pode gastar além do teto de gastos esse ano, mas em tese ele tem um limite, ele não pode sair gastando loucamente esse ano, né? Ano que vem começa a funcionar o famoso calabouço fiscal. Então, meu amigo, o calabouço fiscal, vocês sabem, não tem nenhuma responsabilidade. Tem lá uma meta, né? Ah, tem que gastar não sei quanto e coisa e tal. Mas, no final das contas, o governo Lula não tem punição nenhuma se descumprir essas metas do calabouço fiscal. Então, a expectativa... O pessoal está brincando que o grosso de setembro, né? Vai entrar o grosso em setembro? Eu vou dizer pra você, meu amigo, o grosso de verdade vai entrar ano que vem. O pessoal vai torrar dinheiro pra caramba e eu espero que a inflação não vá pro sentido ruim, né? Então, o meu temor é esse. A situação econômica está deteriorando, a gente já viu que a arrecadação do governo está caindo, então, o governo Lula está ficando numa situação complicada porque ele gasta mais e não consegue arrecadar mais, né? A famosa taxa de curva de láfia. Todo mundo conhece essa história. Se aumenta a taxa, acaba arrecadando menos no final das contas, né? E o governo Lula insiste nisso. Porque o governo Lula, ele não quer apenas ganhar muito dinheiro e torrar muito dinheiro e ajudar os amiguinhos. Ele quer sacanear o brasileiro também, né? Ele quer ferrar o brasileiro. Enfim, o Banco Central, ele é a proteção contra a inflação. A inflação é quando o governo expande dinheiro. O governo já está expandindo dinheiro, já está gastando mais dinheiro do que a arrecada. Mas, por enquanto, a inflação está comportada. Por isso que eu digo, eu acho que não vai ter mudança na taxa de juros brasileira ou nesse ritmo de queda até o ano que vem. Ano que vem é outra história porque vai depender de como é que vai ser a economia nesses últimos anos. E vai depender também da taxa do FED, né? O FED manteve a taxa de juros lá nos Estados Unidos entre 5,25 e 5,50. Ele vinha aumentando essa taxa de juros até julho, se não me engano. E aí, em julho, foi o último aumento. Quando foi agosto, ele manteve. Agora, em setembro, manteve de novo em 0,25 a 0,50. Mas é importante notar que a inflação lá nos Estados Unidos ainda está alta para os padrões dele. Já está muito mais baixa do que a nossa. Mas ainda está alta para os padrões dele. Então, o FED continua mantendo a expectativa de aumento. Então, ele falou que ele pausou o aumento da taxa de juros, mas espera-se que em novembro ele comece a subir essa taxa de juros. Então, de novo, a mesma coisa. Essas decisões de Banco Central sempre fazem questão de deixar muito claro o que eles vão fazer no futuro. Então, embora isso não esteja 100% definido, pode mudar se acontecer alguma coisa. Mas, em princípio, na próxima reunião, em outubro, eles devem novamente manter a taxa de 0,25 a 0,25 a 0,550. E quando chegar em novembro, devem aumentar essa taxa. E aí vai ser um desafio para o Brasil. Porque o Brasil está caindo a taxa, está diminuindo a taxa. Isso quer dizer que para o estrangeiro mandar dinheiro aqui para o Brasil, está ficando cada vez menos interessante à medida que passa o tempo. Em algum momento, lá em novembro, a taxa americana sobe, o que significa que fica mais interessante para os estrangeiros investirem nos Estados Unidos um pouquinho. Ainda é melhor no Brasil, porque no Brasil a taxa de juros ainda está em 11, alguma coisa, 12, alguma coisa, e lá nos Estados Unidos está em 5, alguma coisa. Mas o que o investidor olha, além da taxa de juros, é a segurança. Eles sabem que emprestar dinheiro para os Estados Unidos é um negócio certo, não vai ter problema, né? Ao passo que emprestar dinheiro para o Brasil, meu amigo, já deu problema no passado. No momento, parece que as contas estão tranquilas, que não deve ter nenhuma preocupação grande. Mas o histórico do Brasil, a instabilidade política do Brasil, o fato de ter um governo que acredita no socialismo, isso depõe contra, né? Evidentemente, o investidor sabe que isso é uma merda. Não tem como dar certo esse governo do Lula. Então a dúvida só do pessoal é quando é que vai dar errado, em que momento que a coisa vai dar merda. E aí fica essa aposta. O pessoal, ah, vou aproveitar, manter o dinheiro lá ainda um pouquinho, porque está rendendo bem, mas em algum momento o pessoal vai começar a tirar, porque justamente ninguém acredita que o governo Lula dê certo. E aí quando você tem essa situação em que os Estados Unidos se tornam um pouquinho mais atraente, isso pode significar problemas para o Brasil. Isso pode obrigar o Banco Central a rever a política dele de queda dos juros por aqui, né? Eu, de novo, eu não acredito que ele vai mudar antes da virada do ano, mas pode ser que se realmente essa situação aqui, o Fed, começar a subir a taxa de juros lá em novembro, pode ser que em janeiro aqui o Fed tenha que ou parar de cair, ou começar a subir de novo para evitar mais problemas, né? Enfim, a taxa de juros, para quem está na economia de forma geral, não afeta tanto quanto pode parecer, tá? Ela, em tese, ela torna, quanto maior os empréstimos tendem a ficar mais caros, então se você está querendo comprar um imóvel, ou comprar um carro financiado, coisas caras, assim, isso pode fazer diferença. Em coisas baratas, financiamento de eletrodomésticos, tem tantos outros fatores que influenciam mais do que isso, que isso daqui acaba nem fazendo tanta diferença, assim. Só mesmo em financiamentos mais caros de imóvel, automóvel e coisa e tal. Então, não afeta tanto, mas é um termômetro importante da economia, né? E o ponto principal aqui é, a taxa de juros está caindo, o que deveria aquecer a economia brasileira, mas isso não está acontecendo. E não está acontecendo por aquilo que eu falo para vocês. Ninguém tem ânimo de investir no Brasil com o governo Lula. O Lula é um ladrão corrupto socialista. Todo mundo sabe que vai dar errado esse governo. A dúvida do pessoal só é quando que ele vai dar errado. Então, como é que você vai fazer o investimento nesse caso? Não adianta baixar a taxa de juros, porque não vai ter ninguém maluco o suficiente para ficar pegando dinheiro emprestado e ficar fazendo grandes investimentos de longo prazo, novas empresas, novos escritórios e coisa e tal, né? Enfim, é uma receita do fracasso completo. Mas vamos acompanhar, vamos ver como é que vai seguir isso daí até o final do ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.